Oi, esse é o Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu sou a Rose Souza, sócia fundadora e CEO da Verbify e também da Companhia de Idiomas. Aqui a gente aprende, desaprende, esquece das coisas que um dia aprendeu, ensina, vê o que o outro aprendeu ou não. Na escola, em casa, nas empresas, nos cursos online, nos aplicativos. O fato é que a gente aprende ou pelo menos tenta aprender muita coisa o dia inteiro. O Pode Falar, Aprender e Ensinar é sobre isso? E aqui você fala também. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, arroba verbify.oficial e comentar no post do episódio. E você pode também responder as minhas perguntas no Spotify. Você pode ouvir na sequência dos episódios ou buscar os temas mais relevantes para você, porque aqui você aprende como quiser. Oi, eu estou com uma convidada muito incrível aqui hoje. A conversa vai ser bem diferente das que nós já tivemos nesse podcast. Estou com a Verônica Manguinho. A paixão dela é viajar e conhecer lugares e culturas. Ela é ariana, casada, atua há 20 anos na área de RH, com foco em desenvolvimento humano e organizacional. Verônica já atuou em empresas como Tivit, Citroën, Natura, Sodexo, é formada em psicologia, MBA em estratégia, especialista em gestão da mudança e vem há três anos estudando design de culturas e liderança regenerativa. Nesse momento, ela está testando uma nova modalidade de trabalho, atuando na Chiefs Group, uma empresa de executivos on demand. Ela está mentorando empresas e novas lideranças com foco em impacto socioambiental. Super interessante, quero ouvir um pouco sobre isso também. E ela é fellow de um projeto global chamado BioLeadership, que co-cria soluções de impacto positivo. Eu imagino que você já está aí, cansou de ouvir tudo que essa mulher faz na vida. Imagino o quanto nós vamos aprender com ela nessa conversa. Verônica, dá um oi aí para o pessoal. Oi, pessoal. Oi, Rose. Bom, primeiro, super honrada em estar aqui nesse podcast contigo e feliz por poder falar de um assunto que eu gosto tanto. A gente não se conhece muito, a gente estava num papinho aqui antes da gravação, já disse que quero ser tua amiga, porque eu acho que a gente tem muito em comum. Esse podcast é ouvido por quem se interessa por aprendizagem, então são professores, alunos, normalmente adultos, que são alunos da Companhia de Idiomas ou da Verbify, empresas que criaram esse podcast, né? A Companhia de Idiomas e a Verbify são patrocinadoras do podcast e nós somos ouvidas também por profissionais de RH, treinamento, TID, AID, LD, people, todos esses nomes aí das áreas que lidam com a evolução das pessoas dentro das organizações. Então, eu já quero encher você aqui de perguntas, porque eu tenho certeza que tudo que a gente conversar aqui vai interessar a todos esses perfis da audiência do podcast Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu sou empreendedora na Companhia de Idiomas e na Verbify, sou também arquiteta de aprendizagem, designer de espaços que facilitam a aprendizagem das pessoas dentro das organizações, espaços virtuais que envolvem tempo, descoberta, nutrição das conexões, valorização, trocas de saberes e você foi indicada pela minha sócia querida, Lígia Crispino. Você me disse nas trocas de áudio ali por WhatsApp que você vê a aprendizagem a partir de uma perspectiva de regeneração, olhando a educação corporativa do ponto de vista de trazer regeneração para o modelo. Imagino que para o modelo e para as pessoas, né? De começar a se ver e ver os lugares onde a gente está como sistemas vivos em evolução. Me fala um pouco sobre isso. É o quê? É considerar que nada está totalmente pronto, que tudo pode evoluir ou involuir, que todo mundo faz parte de um todo, que nós somos interdependentes, é outra coisa. Eu fiquei muito curiosa logo na tua apresentação ali no WhatsApp. Me conta aí, conta o que você achar que é relevante. Eu vou começar pelo começo, porque essa não é uma palavra tão comum no vocabulário das organizações e principalmente no contexto da educação. Quando a gente fala da regeneração, assim, no conceito da palavra, significa restaurar, renovar ou até mesmo revitalizar alguma coisa que foi danificada ou enfraquecida. E esse conceito, ele é aplicado tanto em processos biológicos, ecológicos, sociais, econômicos e também organizacionais. Acho que um exemplo mais prático disso é do próprio rabo da lagartixa. Ele se regenera sozinho. E aí, quando a gente pensa na regeneração, num contexto de aprendizagem, a gente está falando de um processo de cura mesmo, de educação. Como que a gente pode educar as pessoas através de uma abordagem que, como você disse, Rose, também é uma abordagem mais sistêmica e que tem um olhar mais para aquilo que é natural, que parte da natureza. Vou dar um passinho para trás só para a gente chegar na sua resposta, tá? Vou te responder. Levando em consideração que hoje, né, a gente vive um modelo que a gente chama de antropocentro, onde a gente coloca o homem como centro do universo, a gente olha para essa realidade, né, como o homem superior na cadeia, né, dentro de todo o ecossistema da natureza. E quando a gente fala de uma abordagem regenerativa, a gente está falando em colocar em pé de igualdade todos os seres que habitam o nosso planeta, né, os minerais, os animais e as plantas. Na regeneração, a gente aprende que a gente é parte de um todo e não todo, como o antropocentrismo ensinou para a gente. E todas as nossas escolhas enquanto seres humanos, elas geram um impacto em todo o ecossistema. Então, do ponto de vista do indivíduo, a gente olha para as pessoas de uma forma mais integrada. Então, a gente pensa na educação, não só a parte racional, mas também os pensamentos, as emoções, a energia como um todo. E a gente parte do princípio de identificar qual que é a sabedoria interna, né, e a partir desse olhar para a sabedoria interna, a gente está falando de autoconhecimento e a coexistência da dualidade que existe em nós, as tensões que existem a partir daquilo que a gente acredita e também a impermanência. Então, com todo esse contexto dado, do ponto de vista educacional, a gente fala de ensinar as pessoas a importância sobre autoconhecimento, sobre cuidar e regenerar a terra, as comunidades, enfatizando a colaboração e a participação ativa dos aprendizes, dos alunos, na construção de soluções ou criação de soluções que lidem com os desafios ambientais e sociais que nós temos. Tudo que você falou se conecta muito com o que eu tenho estudado, Verônica. Acho que sentir que nós somos interdependentes, eu acho muito difícil para nós, ocidentais, nos vermos como coletivo. Na verdade, eu sinto duas forças contrárias, pessoas cada vez mais individualistas e pessoas pensando sobre essa nossa necessidade de comunidade e não se vendo mais como o centro do todo, sentindo parte da natureza. Você também diz que essa perspectiva educacional envolve não reproduzir o modelo do PHD, do mestre, daquele sabedor de todas as coisas que despeja conteúdo nos alunos, e eu, porque você falou de extrair a sabedoria das pessoas, né, uma coisa assim, eu me lembro muito do conceito que foi disseminado pelo livro Mestre Ignorante, do Rancière. Esse livro, ele conta a história do professor francês do Jacotot, acho que eu já falei dele aqui no podcast, então, para resumir, o Jacotot, ele conseguiu ensinar literatura para alunos holandeses que não falavam francês, sendo um homem francês que não falava holandês, que parecia impossível. Então, ele criou um método no qual o professor não assume esse papel de explicador, transmissor dos conhecimentos, porque esse método aplicado tantas vezes nas nossas vidas, né, do professor que sabe tudo e a gente que não sabe nada, que só anota, isso pode ser uma das causas da nossa incapacidade mesmo de sermos autônomos, de sermos autodirigidos, de usufruirmos da nossa liberdade. Uma das causas é o fato da escola ter colocado a gente naquela caixinha ali de pouca liberdade e de subserviência, né, de sentar e esperar alguém ensinar a gente. A gente vai para o mundo e o mundo espera que nós sejamos curiosos, criativos, as organizações esperam que a gente seja autônomo, curioso, criativo e, na verdade, a gente não aprendeu isso com ninguém, né. Então, a gente fica esperando a empresa dizer o que a gente tem que aprender, depois o professor dizer o que a gente precisa estudar, a gente não toma posse da nossa jornada de aprendizagem, e hoje se fala muito em lifelong learning, em aprendizagem ao longo da vida. Então, se é ao longo da vida, a gente tem que tomar posse disso. E, para voltar na história do Jacotó, ele acabou emancipando os alunos, ensinou os alunos a aprenderem entre eles, criou espaço de troca de saberes. Então, ele foi um arquiteto de aprendizagem, mas não exatamente aquele professor clássico que professava o saber. E deu muito certo, e todo mundo aprendeu e ensinou. Então, para mim, é uma história que exemplifica muito do que a gente poderia testar nas escolas, nas organizações e até a gente mesmo, né. A gente tem muita coisa de hierarquia de saber, de um certo pudor de pedir que as pessoas nos ensinem as coisas de uma maneira informal. E você conhece muito a aldeia e tribo, e o quanto é necessário uma aldeia toda para educar uma criança. O quanto, não precisa de um professor na escola, mas de toda uma aldeia. Então, o quanto tem saber ali, que é só uma arquitetura, um design, para usar as palavras da moda, né, para que as crianças aprendam com quem está ali na aldeia, de uma maneira informal. E a gente formalizou demais, talvez, nas organizações, na nossa vida, e esse excesso de formalidade também nos descolou, nos desengajou, tirou a nossa paixão por aprender, né. Como é que você vê isso? Bom, primeiro que eu não conhecia esse case que você contou, eu achei fantástico, curiosa para saber mais sobre isso. E eu penso muito sobre o meu próprio processo, assim, de aprendizagem, Rose, que é muito pautado na experiência, né. Trabalhando 20 anos com recursos humanos, com foco em desenvolvimento humano, eu me dei conta, quando eu entrei no mercado de trabalho, que a gente usa muito o modelo pedagógico, né, para fazer desenvolvimento dentro das organizações. E depois de um tempo, enfim, também na época que eu estudava psicologia, eu me formei em psicologia, a gente falava muito sobre o modelo socrático de ensino, né, que existem diferenças conceituais em relação a essas duas abordagens, e a ideia aqui não é entrar no detalhe disso, mas para dizer que, quando a gente fala da filosofia, a gente está falando de uma compreensão mais profunda do mundo, né, enquanto a pedagogia tem um foco em competência técnica. E aí, quando a gente fala, né, nesse modelo da filosofia pré-socrático, é um modelo de aprendizado que ele é baseado em diálogo, em discussão, reflexão, observação, e principalmente experimentação direta. E aí a gente precisa entender que o conhecimento, ele não é algo absoluto, né, que uma solução certa, aplicada no contexto errado, ela não gera resultado, né. A gente ouve muito, através dos designs de culturas regenerativas, que não adianta dar a solução certa para o problema errado. Faço sempre uma pausa, porque é algo que a gente precisa pensar, né, na solução certa para o problema errado. Quando a gente olha essa abordagem de ensino pedagógica, a gente está ensinando as pessoas a resolverem problemas, né, diferente ali do pré-socrático, filosófico, onde a gente ensina as pessoas a observarem, a experimentar o contexto para depois pensar numa solução. O próprio Einstein falava, né, se ele tivesse um tempo ali para descobrir, resolver um problema, ele passaria 90% do tempo dele entendendo o problema, definindo a pergunta, e só 10% pensando na solução. E aí a gente vê que a gente aprende o contrário disso, a gente passa muito tempo pensando em solução, e pouquíssimo tempo pensando e refletindo sobre o problema, e sobre o contexto. Então, a partir dessa tendência que a gente tem, de aprender modelos, frameworks, e não questionar, ele faz com que muitas vezes a gente não consiga ser efetivo em colocar o aprendizado da gente em prática, né, a gente encontra muita distância entre a teoria e a prática. Então, a recomendação é sempre aprender a observar e refletir a partir daquilo que se apresenta no contexto, para a gente escolher as melhores opções e fazer as melhores escolhas mesmo, de como aplicar um novo aprendizado ou aprendizados a partir do que se apresenta. Te ouvindo e pensando, Verônica, nas minhas mentorias lá na Webify, nas organizações, quando eu converso com as pessoas sobre aprender a aprender, que eu sinto que é algo que ninguém nos ensinou, a gente sempre conclui que é a hora de praticar a autonomia, de resgatar o prazer de aprender, a curiosidade da criança, como eu falei, que a escola, na melhor das intenções, transformou em aprende aí para tirar nota e passar de ano, né, e a gente incorporou isso, e até no pós-MBA a gente está lá aprendendo para tirar nota e passar de ano. Mas eu entendo que é um trabalho junto aos indivíduos e também junto aos contextos, né, as arquiteturas, os espaços, você falou disso, as iniciativas de aprendizagem, a gente tem que atuar nas duas frentes, né, das pessoas e nelas inseridas em determinados contextos. E eu também acho que tem a ver com as conexões, a qualidade das relações entre as pessoas para que a aprendizagem aconteça, né, eu percebo nas mentorias que eu dou para profissionais de TID e de RH, essa necessidade que eles têm de criar novas arquiteturas para que as pessoas não só se engajem, mas também aprendam habilidades fundamentais na vida pessoal, na vida profissional, como essas que a gente está falando, de autonomia, tomada de decisão, trabalho colaborativo e não competitivo, e como fazer tudo isso em comunidade, com as pessoas que nos cercam, e eu acho que aí é um aprendizado para a gente, assim, nas nossas famílias, nas nossas empresas, como é que a gente deixa tudo isso mais colaborativo, mais divertido, mais profundo, significativo, para que a gente possa, de fato, aprender uns com os outros, não só com alguém que foi contratado para nos ensinar. Aí você vem, assim, lá no pré-podcast que a gente bateu o papo ali pelos áudios, você falou de intuição, você falou de oráculos, falou da nossa ancestralidade, de outras fontes de sabedoria, eu acho tudo isso maravilhoso, eu acho que você traz para a conversa, inclusive para dentro das organizações, uma visão muito mais ampla do que a gente tem. Então, me conta aí como é que é isso, como é que isso pode acontecer, vamos sonhar juntas aqui, como é que isso pode acontecer nas organizações, como é que você traz isso para a pauta? Rosa, é nesse momento que algumas pessoas do RH querem me matar, e algumas entram na dança e gostam de experimentar coisas novas, mas, assim, brincadeiras à parte, acho que quando a gente olha para essa era industrial que permeia a nossa sociedade nos últimos 500 anos, ela trouxe muita coisa boa, muitos avanços, mas tem um ponto nela que ela corrobora para essa individualização das pessoas, que é o mindset mecânico. Então, a gente aprende a ver as coisas, as situações, os projetos, os processos, tudo em partes, como máquina, a gente separa todo um sistema vivo em partes e a gente entende que eles operam num modelo mecânico. Só que a vida, ela não opera nessa lógica, ao contrário, o funcionamento do corpo humano. Se a gente olha para os nossos órgãos, todos eles trabalham em colaboração, não tem como a gente tirar um pedaço e depois não conectar a ele, tirar um pedaço, tirar um órgão e depois conectar ele a todo o sistema. Então, existe essa interdependência. E a gente não aprende sobre interdependência, a gente realmente aprende que nós, seres humanos, somos isolados um do outro, a gente aprende essa lógica da meritocracia, da competição, entre tantas outras coisas, e mais isolados ainda da natureza. E aí, teve algum momento ali dentro da minha carreira profissional que eu percebia que a gente fazia treinamento, mas existia um gap enorme entre ouvir sobre um conteúdo e implementar esse conteúdo. E aí, eu comecei a estudar na prática, porque tem tanta dificuldade. E eu comecei a buscar outros tipos de saber que vai muito além do racional, né? Então, aí eu me dei conta sobre as questões da espiritualidade dentro das organizações, a importância de trazer o mix entre ancestralidade e ciência, e como que a gente aprende com os xamãs, com os povos originários, essa questão de interdependência. quando a gente olha hoje uma empresa, essa empresa, ela sugere que tenhamos áreas e departamentos muito bem divididos, né? Então, cada um ali com uma função muito específica, e ao mesmo tempo os profissionais buscando uma hiperspecialização. E aí, quando a gente olha para essa estrutura, essa estrutura da forma como ela é construída, ela gera muita tensão, né? Quanto mais uma organização cresce, mais difícil é a gente fazer ali a gestão do conhecimento e até trabalhar, né? Colaborativamente dentro de uma empresa. Então, a gente vê organizações que operam no modelo de sistema que ele é complexo, que ele é dinâmico, que ele tem diversos interlocutores numa lógica que é mecânica e linear, e isso gera tensão no sistema, e como consequência a gente vê um cansaço generalizado dentro das organizações, a gente vê perda de produtividade porque a gente está olhando um sistema vivo, que é uma empresa, como uma máquina. E aí, voltando ali à sua pergunta, quando a gente estuda a natureza, né? Através desse olhar dos povos originários, dos xamãs, a gente percebe uma outra forma de olhar, né? Para sistemas que são vivos. E essa forma parte desse convívio, dessa coexistência entre vários saberes, né? Então, a gente começa a trazer, eu comecei, né? Vou falar a gente, vou falar por mim, mas eu comecei a trazer para dentro das organizações a pauta do amor, do cuidado, da compaixão, né? Da lembrança de que nós somos interdependentes e que a gente deveria, então, olhar para os problemas organizacionais como algo que tem conexão, que não se separa. E a partir de então, a gente começa a olhar para a regeneração desses sistemas, dessas organizações, dessas áreas, etc. E não olhar somente para o interesse que é ali do modelo industrial, que é a maximização, né? Maximização, tanto em questão de produtividade como geração de lucro. Mas não é um caminho óbvio, tá? Não é nada óbvio. E muitas vezes não nomeáveis, viu, Rose? Não é que eu chego para falar assim, gente, vamos aqui fazer agora um treinamento para aprender sobre o cuidado ou o auto-amor. Não é bem com essa narrativa, né? A gente traz muito esse olhar para o como mesmo nas interações, procurando reflexões e trabalho mais em grupo, corporativamente, né? Ajudando as pessoas a se olharem, né? Eu acho que tem tanto espaço e é tão lindo saber que tem gente como você que vai fazer a diferença nas organizações trazendo um olhar totalmente novo, né, Verônica? Uma frase que eu li essa semana que eu nem sei quem é o autor que é existe uma rachadura em tudo e é por ali que a luz entra. Então, você está tentando colocar a luz nas rachaduras porque elas existem e a gente está vendo quais são e está vendo que está dando muito errado a gente está vendo as pessoas doentes doentes da alma doentes do corpo doentes das relações e algo precisa ser feito e me tocou muito quando você disse o sistema vivo não pode ser tratado como uma máquina e as empresas são compostas de pessoas e de relações e a gente vê tudo isso como uma máquina um produto. Eu aprendi com a Marcele Xavier e com o Alex Bretas que se a gente não for de mansinho os anticorpos os defensores do status quo do sempre foi assim eles nos espelem rapidamente e nas organizações eu acho que isso acontece com frequência tem que tem que ir de mansinho eu sinto um pouco isso quando eu falo de autonomia na aprendizagem para pessoas que sempre obedeceram escolas obedeceram professores obedeceram líderes a gente precisa aprender a ir lado a lado criar uma ponte cruzar essa ponte junto até chegar na outra margem que é um outro jeito de perceber uma outra visão de mundo um outro jeito de ver a vida então a gente você falou de compaixão né me lembro disso assim a gente também tem que ter compaixão pelas pessoas pessoas que não tiveram oportunidade de observar a vida o mundo o planeta o que elas estão fazendo aqui do jeito que a gente observa então como é que a gente ajuda lado a lado essas pessoas a cruzarem uma ponte ou ampliarem esse olhar né é um pouco de gestão de mudança mas com muita com muita boa vontade assim da nossa parte porque se a gente chega com os dois pés na porta assim olha muda tudo a pessoa vai ficar na zona de conforto dela até porque é muito forte tá arraigado é o jeito que ela enxerga a vida né que é o patriarcado que é manda quem quem pode obedece quem tem juízo e é a manutenção daquilo que tá ali tá infeliz mas não consegue mudar porque é a força do hábito também do sistema de crenças das pessoas né pra gente interferir nas organizações acho que a gente precisa cuidar mais da velocidade que a gente faz essas inserções como é que se vê isso dá pra chegar com os dois pés na porta não definitivamente não e aí eu queria humanizar um pouco esse assunto né para dizer que eu tô aqui falando e parece que eu sou uma experta eu não sou né eu acho que todo trabalhando há 20 anos com educação corporativa faz menos de sete eu acho no máximo seis anos seis sete anos que eu aprendi boa parte dessas coisas que eu tô falando aqui pra você e algumas há dois três anos atrás né sempre eu tive uma inquietação mas não necessariamente eu tinha respostas para lidar com as minhas inquietações e enquanto eu estava falando aqui eu procurei uma anotação minha justamente do que a gente discute ali no projeto do bio leadership porque as histórias que nós enquanto comunidade criamos elas moldam o mundo que a gente vive e se libertar de todas as narrativas vigentes seja do industrialismo ou do patriarcado não é uma coisa simples então é super importante a gente olhar para esse processo com muita gentileza como você mesmo trouxe aqui e aí me faz pensar num livro que eu li um tempo atrás chamado Liderança no Fio da Navalha esse livro são de dois autores de Harvard que eles trazem um conceito chamado Liderança Adaptativa e eles falam o seguinte que nós temos todos nós adultos principalmente temos muitas crenças e que muitas vezes quando a gente está num processo de mudança o que faz com que a gente empaque na mudança não é aceitar o novo e sim renunciar ao velho e que isso é um processo inconsciente porque esse processo de renúncia é como se a gente tivesse que dizer para os nossos mestres tutores pais mentores que aquilo que eles nos ensinaram não cabe mais e existe um movimento inconsciente que é um movimento de renúncia mesmo um movimento que envolve sentimento e às vezes até paixão de quem ensinou algo para a gente então tem um processo emocional forte então quando você fala da gentileza é isso lembrar que alguma coisa que determinada pessoa aprendeu ele pode estar tão carregado de emoção de história que muitas vezes são essas histórias que impedem essas pessoas de seguirem em frente e aí eu acho que como educadores seja num contexto acadêmico ou organizacional de fato a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem o que as impedem de ir para frente se é uma renúncia em relação ao passado se é um medo o que que acontece porque eu acho que esse processo de aprendizado ele é muito individual e aí também eu cito o mestre da integralidade o Ken Wilber que é o cara que fala sobre as teorias integrais onde ele fala sobre o processo de expansão da consciência que a gente deve incluir e transcender incluir e transcender a gente não precisa necessariamente se desapegar de conhecimentos anteriores ou de crenças anteriores mas como que a gente se mantém atualizado transcendendo o conhecimento que a gente já recebeu e aí por fim eu acho que eu fecho essa fala Rosi falando de que a gente tem que tomar muito cuidado com a inteligência para a gente não se tornar arrogante porque o momento que a gente aprende alguma coisa e que a gente tem ali uma atividade de ensinar não dá para esperar que as pessoas elas tenham a mesma velocidade que nós tivemos ou que às vezes as pessoas vão até ser mais rápidas do que nós então é sempre lembrar que cada um tem o seu processo e que às vezes não basta a gente compartilhar o aprendizado a gente precisa atravessar a ponte junto com as pessoas a gente precisa ir lá do outro lado da ponte pegar na mão dessas pessoas e trazer essas pessoas junto e entender entender que cada um está no seu processo cada um vem de um lugar e de um contexto que não necessariamente é o nosso e que o processo de aprender sempre deve ser feito com muita inteligência e que na minha visão é sempre de dentro para fora nós somos muito mas muito mais sábios do que a gente imagina né e tendo acesso a modelos de aprendizagens como o do Schumacher por exemplo que é uma referência para mim em termos de aprendizagem eu vejo que a gente sabe muito mais do que a gente pensa que a gente sabe é que a gente valoriza esse modelo que você citou lá no começo que é o PHD é o modelo acadêmico mas não necessariamente existe só esse tipo de conhecimento a ancestralidade acho que o Krenak fala de uma frase que eu não vou lembrar agora mas que é mais ou menos assim pensar no futuro pensar em desenhar o futuro baseado na ancestralidade eu não vou lembrar da frase depois se der para escrever a gente escreve aí mas eu vejo que é por aí acho que a sabedoria ela mora dentro de nós a gente só precisa encontrar um espaço para a gente se encontrar com ela maravilhosa amei essa tua última frase a sabedoria mora dentro de nós a gente só precisa encontrar um espaço para se encontrar com ela e nós aqui que somos criadoras e arquitetas eu e você de aprendizagem e designer de experiências que a gente pensa a aprendizagem corporativa e aprendizagem das pessoas de uma outra maneira que a gente tenha também essa capacidade de criar esses espaços essas iniciativas de aprendizagem de forma que as pessoas se descubram e descubram o quanto tem de conhecimento de sabedoria de habilidades dentro delas e que muitas vezes a forma como elas vivem ou a correria ou o jeito que a empresa a cultura da empresa tudo isso pode fazer com que essas pessoas não se descubram não se revelem não se mostrem não contribuam na sua plena potência definhem e a gente vê pessoas anestesiadas definhando por falta de iniciativas criadas por elas e pelos que estão em volta delas então acho que a gente está pensando numa nova sociedade em várias dimensões né Verônica ficaria aqui conversando com você uns três dias então eu quero te agradecer pela ótima conversa eu aprendi muito com você fiz aqui minhas anotações todas vou ouvir este podcast para aprender mais ainda vou ouvir de novo e quero também que você deixe teus contatos caso alguém queira conhecer você conhecer mais sobre o seu trabalho fala um pouco aí como é que as pessoas te acham também vou colocar a gente está no Spotify vou colocar ali na descrição do episódio um pouco sobre você e algum contato se você quiser mas fala um pouco aí como é que as pessoas te acham para conversar sobre isso Rose então assim encerrando aqui eu quero agradecer demais por essa conversa eu acho que quando a gente se escuta também é uma oportunidade da gente incluir transcender conhecimento então além dos pontos que você trouxe também estão anotados aqui para eu investigar mais fica aí esse agradecimento por esse espaço de eu poder me ouvir para aprender comigo mesma também porque isso não é isso não é menor né a gente a gente está sempre buscando conhecimento fora e quando a gente consegue se ouvir a gente tem que valorizar também o nosso próprio caminho principalmente nós que somos de grupos minoritários às vezes a gente fica olhando para fora e olhando para as referências ou quem saiu lá na lista do New York Times que a gente não aprende com gente que é tão interessante quanto a gente bom mas indo para os finalmentes eu estou com o nome né Verônica Manguinho de Souza Verônica Manguinho de Manga mesmo no diminutivo masculino Manguinho de Souza tanto no LinkedIn quanto no Instagram e vou adorar continuar esse papo com quem tiver essas inquietações em relação ao modelo de aprendizagem e também quem quiser saber mais sobre liderança regenerativa e design de culturas regenerativas então fico super à disposição para continuar esse papo e mais uma vez assim adorei adorei te conhecer adorei te saber dos seus desafios e da sua história obrigada Verônica adorei ter você aqui no Pode Falar aprender e ensinar foi muito importante para nós te ouvir nesse momento de tantas mudanças e espero gravar outros episódios com você tenho certeza que esse foi pouco um beijo quem está ouvindo aqui não perca o próximo episódio daqui a pouco a gente grava e coloca nas redes tchau 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 tchau